Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o Playstation 5 nesse momento, o link dele tá na descrição, deu uma queda de preço bacana Eu tava comentando pra galera aqui da live que eu fui no shopping domingo passado e o PS5 e eu acho que não era a versão com o digital, era a versão de CD Tava custando R$4.999 no shopping e tava lá a plaquinha, pago no Pix ou na... era no Pix ou na transferência, transferência normal de banco, tá ligado? Era no Pix à vista ou na transferência normal de banco, mas tinha que ser transferência, tinha que ser à vista Tem lugar que não aceita Pix ainda, mano, eu tô espantado com isso daí, a galera tem medo de acertar Pix ainda, não aceita o Pix R$4.999, mas era a versão com os dois CDs, né? Porque tem a versão desse aqui que não tem o CDzinho do lado, você pode comprar depois Só que aí fica mais caro, você comprando já o console com o CDzinho do lado já fica mais barato, né? Aí o link tá aí na descrição, galera, o PS5 Slim, a Standard Plus com jogos, né? O hatchet aí, Clank e o Returnal com 1Tera Essa aqui é a versão de 1Tera, o link vai estar aí na descrição pra vocês Tava custando R$4.566, saindo por R$3.637, tá? E R$0.55 aí, tá sem juros também de R$382,90 Só que quem fizer o pagamento ali através do mercado pago normalzinho, ainda tem mais 5% off Então é uma vantagem boa Tipo, mano, eu fiquei com dó da galera que comprar um PlayStation 5 no shopping hoje em dia, mano Não faz sentido, entendeu? Não faz sentido Eu fico imaginando quanto que não tá o PS5 nos Estados Unidos, mano Imagina, deve tá baratíssimo, mano Acho que o PS5 nos Estados Unidos deve tá o quê? Uns R$400, R$500, mais ou menos? Alguém tem essa informação? Alguém que tá no chat aí? Quanto que tá custando um PS5 nos Estados Unidos? Acho que deve tá mais ou menos isso, né? Só que aí você traz pro Brasil, você tem que pagar imposto e tudo mais e vai bater o preço que tá aqui, né? A Sony não é boba, né? Ela já naturaliza o PlayStation pra deixar num preço compatível Mas, mano, no shopping não vale a pena comprar não, pessoal A única vantagem do shopping é poder testar, igual eu falei, né? Ah, quero testar ou quero comprar um controle a mais e testar os dois controles na hora e tal Mas, o PlayStation 5 já sai de fábrica prontinho, mano Já sai de fábrica 100%, então não tem muito erro também, né? Comprar pela internet, na minha opinião, é bem melhor E o bacana é que ele ainda tá com frete grátis nesse anúncio aqui e tá dentro do Foo Então, o Foo tem em vinho imediato, né? Essa é uma vantagem bem grande aí pra quem tá afim de pegar um PS5 hoje em dia Tá? O link tá aí na descrição, dá aquela acessada Vou jogar o link no chat pra galera também, beleza? Ativa o sininho, tamo junto Até o próximo conteúdo, galera Ativa o sininho, tamo junto